Bom pessoal, vamos lá, vamos continuar, como eu falei pra vocês, era rapidinho, só o tempo de molhar a garganta e continuar com a nossa entalpia aqui, com a nossa termoquímica, show? Então ó, vamos fazer o seguinte, mais uma vez eu vou repetir aqui rapidinho pra vocês, ó pessoal aí, campo largo, do Inocêncio, Oeiras, Palmeira, Paulistana, Queimada 9, São Pedro, Piauí, olha aqui ó, a energia de ligação, ela envolve a ligação da molécula em si, a gente vai pegar a energia de cada ligação, certo? Por exemplo, nos reagentes, a ligação é quebrada, por quê? Porque absorve energia, show? Bom, nos produtos, a ligação é formada, então ó, libera energia. Quando absorve energia, você vai observar o sinal positivo, indicando o endotérmico. Quando libera energia, você observa o sinal negativo, indicando que é exotérmico, tá? Não se esqueçam, esses sinais de mais e menos nas entalpias aí, é pra indicar pra gente o quê? Se a energia está sendo absorvida ou liberada, tá? Tanto que nós temos esse cálculo aqui do HCl mostrando como é que faz ele. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou logo é pro exemplo. É muito mais fácil de entender fazendo, ó. Tanto que a fórmula é, ΔH é igual ao H dos reagentes, menos os produtos. Olha aqui o meu exemplo. Primeiro lugar, procura a seta, faz logo uma divisãozinha aqui, ó. Porque aqui estão os reagentes, certo? E aqui nós temos os produtos. A dica que eu dou é o seguinte, a questão ela vai te fornecer os valores. Eu observo aqui, ó. Ela deu o valor da ligação carbono-hidrogênio, o valor da ligação C dupla C, né? Carbono dupla carbono. HCl. Carbono-carbono, ligação simples. E a ligação carbono-cloro. No caso, você tem que identificar as substâncias aqui, as ligações. Observa aqui, ó. Aqui é uma ligação carbono-hidrogênio. Ela aparece uma, duas, três, quatro. Escreto, opa, então essa molécula aí, ela possui quatro ligações carbono-hidrogênio. E o valor é quanto? 435. Então, já faço, ó. 435 vezes 4. Por que eu estou fazendo isso? Porque 435 é a energia necessária para quebrar uma ligação carbono-hidrogênio. E também para formar essa ligação, tá? O que acontece é, essa ligação aparece quantas vezes? 4. Marivânia, um abraço para você. Então, ó. Essa ligação aparece quatro vezes carbono-hidrogênio. Como o valor dela é 435, então a gente multiplica por 4. Olha a outra ligação que aparece aqui, ó. C dupla C. Está aqui o valor de 609. Como ela aparece só uma vez, vou aqui multiplicar por 1. E a ligação HCl, que está aqui, ó, 431, que também só aparece uma vez. Por que eu estou fazendo isso? Porque para determinar a energia absorvida, lembre-se que nós vamos ter a energia absorvida e a energia liberada. A energia absorvida é do lado dos reagentes para quebrar essas ligações. A energia liberada fica do lado dos produtos, quando libera na formação da ligação. Então, aqui fica, ó, 1.740, quando você multiplicar, 609 e 431. Aí soma todo mundo, tá? Que vai ficar no total um valor de 2.780. 2.780 foi a energia absorvida. É a energia, pessoal, que ocorre nos reagentes. Porque o reagente absorve essa energia para quebrar a ligação. Aí no produto, observe que aparece, olha quantas vezes, 1, 2, 3, 4, 5 vezes a ligação carbono-hidrogênio. Como o carbono-hidrogênio é 435, o valor dela, vou multiplicar por 5, tá? Aí tem a ligação carbono-carbono simples, ó, que só aparece uma vez. Por isso que eu estou multiplicando por 1. E a ligação carbono-cloro, que aparece também só uma vez, que é 339. Olha o detalhe aqui, o que é que eu estou fazendo? Somando o valor da energia de todas as ligações que vão aparecer. Por quê? Porque aí nós vamos fazer o cálculo no final, tá? Aqui, ó, vai ficar 435 vezes 5, 2.175. Aqui vezes 1, 345. 339. Quando somar todo mundo aqui, nós vamos ter o valor de 2.859. Aqui é a energia que foi liberada. Como assim? A energia absorvida é a energia para quebrar as ligações. Então, no reagente, pessoal, do lado dos reagentes, a energia está servindo para quebrar a ligação química, tá? Do lado dos produtos, a energia está servindo para quê? Quando ela é formada, a energia é liberada. Então, para que a gente serve esse tipo de cálculo? Para você perceber o seguinte, observa que a energia absorvida é menor que a energia liberada. Isso está indicando para a gente que liberou mais energia do que absorveu. Desse modo, é um processo exotérmico. Se fosse endotérmico, absorveria mais energia do que liberava. Então, como é que fica o ΔH? O ΔH é simples. Você pega a entalpia dos reagentes, que tu já calculou de todo mundo, e diminui pelos produtos. Aí vai ficar 2.780 menos 2.850 e 9. Então, esse ΔH vai dar igual a 79 kJ. Vai ficar menos 79 kcal. Como é o ΔH negativo, o processo é exotérmico. Show? Nesse caso, como foi que eu fiz esse cálculo aí? Eu somei primeiro todas as ligações, o valor de todas as ligações do reagente, depois todas as ligações do produto. E só diminui o reagente pelo produto. Simples assim, não tem segredo. Você pode até dizer, eita professor, é muito cálculo. Realmente, pode aparecer em algumas moléculas muito grandes, fica. Mas vocês vão ver que a maioria das questões não trabalham com moléculas muito grandes. Eu coloco aqui, que é melhor eu explicar para vocês. Olha, aqui tem essa, tem aquela. Aí fica melhor de trabalhar na hora da aula. Então, vou dar um tempinho para vocês anotarem essa resolução. Eu vou fazer algumas questões agora. Algumas eu vou dar um tempo para vocês anotarem. Outras eu vou só responder para vocês ficarem observando. Então, nesse caso aqui, essa é exotérmica. Por quê, Marivane? No nosso cálculo, o valor deu o quê? Menos 79. Como foi menos 79 o valor... Olha aqui, deixa eu melhorar aqui o sinal. Ficou fraco. Ó, como deu menos 79 o cálculo, então é exotérmico estar liberando energia, tá? Se desse o valor positivo, então estava absorvendo energia, seria um processo endotérmico. Nesse caso, é exo liberando, tá? Então, gente, ó, dois minutinhos para vocês anotarem a resolução e eu volto já com mais exercícios. Obrigado. 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 Então, vamos seguindo. Porque agora é a hora de treinar, tá? Olha essa primeira questão aqui, gente. Nessa primeira, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Do lado de cá, ó. Isso aqui são os reagentes, tá? Ok? Os reagentes sempre vão aparecer nesse patamar aqui do lado esquerdo. Aqui, ó. Do lado direito aqui nós temos os produtos. O que é que eu quero que você observe numa situação dessa? Pega uma setinha saindo dos reagentes e indo em direção ao produto, ó. A setinha está subindo, ó, indicando que o ΔH é maior que zero. Setinha subindo, ΔH maior que zero. Setinha descendo, ΔH menor que zero. Então, aqui é um gráfico endotérmico, tá? Toda vez que você observar um gráfico deste, ok? ΔH maior que zero, endotérmico. Valor positivo, endo. Valor negativo, exotérmico, beleza? Gráficozinho simples só para observar essa variação da entalpia. Vamos para a próxima. Essa aqui é uma questão legal demais, ó. Decomposição. A questão está dizendo que a decomposição do carbonato de cálcio, eu vou até escrever a equação bem aqui em cima, ó. O Ca, CO₃, forma o óxido de cálcio, certo? E gás carbônico. E a reação é de 1 para 1 para 1. Quando a reação tem coeficientes de 1 para 1 para 1, facilita a nossa vida porque a gente não vai ter que multiplicar o valor fornecido, né? Porque esse valor aqui, ó, que a questão está dando, é para 1 mol da substância. Caso o coeficiente tenha 2, 3 ou 4, nós temos que multiplicar para corrigir, ok? Como é que fica o cálculo? O ΔH é igual à entalpia dos produtos menos reagente. Gente, você só vai usar reagente menos os produtos quando for entalpia de ligação, tá bom? Nas outras entalpias, utilizei essa daqui, ó, produto menos reagente. Show? Bom, a questão botou na tabela, ela nos deu o valor das 3 substâncias, certo? Então, nós só vamos substituir na equação. Rapidinho aqui, ó. Quem são os produtos? É o gás carbônico, esses dois aqui, ó. E o óxido de cálcio. Substituindo vai ficar, o valor de um é menos 150, e a gente vai somar com o valor do outro, que é menos 94, beleza? Menos o reagente. Quem é o reagente? O reagente é o carbonato, que é menos 290. Assim que a gente substitui todos os valores, vamos para a matemática agora, tá? Bom, 150 com 94, vai dar 244. Conserva o sinal e soma. Aqui tá, ó, menos com menos, mais 290. Show? Aqui, quando você calcular, menos 244 mais 290, vai dar mais 46 quilocalorias. Olha o detalhe aqui, pessoal. ΔH positivo, processo endotérmico. Todo o processo endotérmico absorve energia, por isso que a letra A e a letra D, nós já vamos tirando. E o resultado dá 46. Então, a resposta, ó, letra E. Na questão acima, ocorre a absorção de 46 quilocalorias por mol, é o ΔH dessa questão. Viu como é simples? Muito bem, Marilvânia. Show demais. Mas, pessoal, o problema é o seguinte, só. Você tem que ficar atento na equação. Tomar cuidado quem é o reagente, quem é o produto. Aplicou na posição correta, o cálculo é somar e diminuir, não tem segredo. Beleza? O principal problema é tomar cuidado na hora de analisar a equação. Começa daqui, ó. Ó, tem essa, essa daqui eu vou fazer já já. Essa aqui também. Deixa eu focar bem aqui, nessa aqui, ó. Na terceira. A terceira diz assim, ó. O gás hidrogênio pode ser obtido pela reação química abaixo. Ok? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Observar o coeficiente, ó. O gás hidrogênio tem um 3 bem ali. Qual o valor do hidrogênio? A questão que é exatamente saber, ó. A entalpia da formação do CH4, da água e do CO2. Ok? Como é que nós vamos determinar? Essa questão não deu delta H final. Porque o hidrogênio aqui, meu povo, ó. Ele é zero. Porque é uma substância simples, estão vendo? Ah, beleza, pessoal de Paulistana. Não é porque eu só fiz o cálculo ali, em algo como eu disse para vocês. Algumas questões eu vou dar um tempo para vocês anotarem, para vocês pegarem. Em outras eu só quero que vocês fiquem observando e resolvendo, tá? Para pegar a ideia. Show? Essa daqui, por exemplo, eu vou dar um tempinho para vocês anotarem. Se preocupe, não. É porque fica ruim se eu ficar dando tempo em todas as questões, aí acaba respondendo poucas. Show? Então, algumas eu faço aqui para vocês darem uma olhada. Outras eu dou um tempinho. Repara que o hidrogênio é zero, porque é uma substância simples. Mas a questão me deu o valor de todo mundo, ó. Agora, é só aplicar na fórmula. Qual é a fórmula? Delta H, produto menos reagente. Observe que está todo mundo de 1 para 1 para 1. Não vamos precisar multiplicar ninguém. Estão vendo os valores bonitinhos ali embaixo? Só substituir. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os produtos e identificar os reagentes. Os produtos estão aqui, ó, do lado direito da seta, os reagentes aqui do lado esquerdo. Temos que tomar esse cuidado, que é para a gente não colocar o valor no local errado. Primeiro é o produto, que é o CO. Qual é o valor do CO? Menos 108. Então, a gente vai aqui, ó. Delta H é igual a menos 108. Show? Menos os reagentes. Quem são os reagentes? O CH4 e H2O. Então, aqui os valores aqui, ó. Só substituir. Fica menos 75 mais menos 287. Beleza? Agora que eu substituí todo mundo, vamos para a matemática. Primeira coisa aqui, ó. Delta H é igual a menos 108, menos, conserva o sinal e soma 75 com 287. Vai ficar menos 362. Menos com menos, vai dar mais, né? Então, ó, fica menos 108, menos com menos é mais, 362. Agora, só calcular. 362 menos 108 vai dar mais 254. Deixa eu anotar aqui um pouquinho mais abaixo. Olha o detalhe aqui, gente. Qual é? Positivo. Indicando que é um processo endotérmico. E a resposta aqui, ó. Letra A. Beleza? Viu como é tranquilinho? O detalhe aqui, gente, ó. Hein, pessoal de polistena? Aquela questão, como eu falei para vocês. Algumas questões, eu estou só querendo que vocês vejam respondendo. E outras eu vou fazer assim mais devagarzinho. Para dar tempo para vocês anotarem, tá bom? Por exemplo, essa daqui. Pegou a ideia? Por que é que o H2 eu coloquei zero ali? O gás hidrogênio é uma substância simples. Ele não tem valor de entalpia. A gente sempre vai colocar zero. Só quem tem valor são as substâncias compostas. E observe aí, ó. A questão forneceu. Beleza? E aí é só substituir na fórmula. Show? Pois aí, anotem essa parte. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto